Olá galerinha, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cebola, vocês estão no canal do Cebola Gamer e a gente tá com um convidado especial aqui que é o nosso inscrito Daniel. Bora lá jogar o capítulo 4 do Rainbow Friends, se você for inscrito você pode jogar com a gente, então bora que bora! Então, o Daniel gente, ele já é inscrito aqui do canal faz tempo e ele tem direito de escolher o jogo que quiser jogar. Aí a gente conseguiu um tempinho hoje e a gente tá gravando esse jogo aqui pra poder a gente fazer uma jogatina legal pra vocês. Então galerinha, a gente tá aqui no canal e já tá gravando pra vocês, beleza? E a gente tá com mais seguidores aí no Seguindo, se você for seguidor você pode escolher o jogo que quiser, bora Daniel, vem! Ih, já tem gente indo pro Beleléu gente. Cuidado aí galera, cuidado aí. Vou aqui, beleza? Aqui ó, achei uma aqui. Galerinha, faz igual o Daniel, se você for inscrito você pode escolher o jogo que quiser jogar, galerinha. Me segue aqui e olha só, novidade pra vocês, a gente tá com um Instagram novo aí. Eu vou colocar aqui na descrição pra vocês poderem seguir a gente no Instagram, que vem novidade lá no Instagram, beleza galerinha? Então bora que bora fazer parte da família Cebola Games. Já pegaram aqui, já pegaram aqui, já. Temos com 12 já, galerinha. Cadê o Daniel? Cadê o bicho moleque? O bicho tá vindo moleque. Cadê o Blue? Falta um, galerinha. Se inscreve no canal e deixa seu like e vem fazer parte da família, beleza? O Daniel é inscrito e ele já pode escolher o jogo que quiser. Bora lá galerinha. Se inscreve no canal e deixa seu like. A gente tem que pegar o Blue com a espada, hein? Cuidado, fica atrás dele, galera. Truque, fica atrás dele aqui, ó. Pra ele não pegar você, ó. Cuidado, Daniel, cuidado. Ele teletransporta. Agora o poder do Goku. Vem pra cima. Vai, gente, vai, gente. Vamos, vamos, vamos vencer, vamos vencer, vamos vencer ele. Ficou na cabeça dele, vamos vencer. Vai, galera, vai, galera. Bora, bora. Ixi, agora ele ficou bem diferente agora. Fica aqui atrás dele aqui, ó. Truque. Galerinha, se inscreve no canal e vem fazer parte da família de bolo aqui. Dá a volta, agora dá a volta. Ai, quase que ele nos pegou. Quase. Agora mais uma, a gente acaba com ele, hein, galera. Cuidado, cuidado. Uh, Daniel, cuidado, cara. Não dá, não dá. Só para ficar verde. Agora. Vem, 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 vem. Aê, vencemos. Isso mesmo, Daniel. Ele está com o poder do Goku, hein. O poder do Goku. Nossa, agora ele vai explodir, ó. Já era. Pegamos o primeiro, hein. Vamos ver se... Pizza? Hum, pizza é bom. Bora lá, galerinha. Vem, 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 vem. Cuidado, galera, cuidado. Tá com o bicho vindo, moleque. Ih, pegou alguém ali. É que eles são muito coloridos. A gente quase não enxerga eles, né. Vou achar mais uma aqui. Mais uma aqui. Galerinha, se inscreve no canal e vem fazer parte da família Cebola Games, igual o Daniel. Ele pode escolher o jogo que quiser jogar com a gente. Ele é um participante dos principais... Paz. Quase que eu morri, galera. Quase que eu morri. Esse Blue Yellow aqui, ele sempre quer me pegar, galera. Saiu. Vou vir pra cá, né. Porque tinha um ali, ó. Vamos lá, vem, amigo, vem. Vem, amigo, vem. O coração tá batendo. Vou pra cá, você vai pra lá, tá. Ah, mais um aqui, ó. Cadê você, Daniel? Você some, meu amigo. Você some. Preciso te defender. Depois você responde aí nos comentários, Daniel. Como que você se sentiu jogando o Ramble Friends capítulo 4 aqui no canal do Cebola Games. Responde pra galerinha aí. Tem um ali, ó. Acho que tem um ali dentro. Não, aqui é o começo, gente. Eu tô viajando aqui. Ai, meu Deus do céu. Ele tá bem atrás, ó. Olha, olha ali, ó. Ó. Se a gente ficar na porta, ele pega a gente, galera, ó. Se liga, entendeu? Foi pra lá. Aí ele veio aqui agora, ó. A gente tem que ir pra cá, ó. Ali, tem algum ali, ó. Meu Deus. Meu Deus. Meio que bugou, galera. Meio que bugou. Quase que eu fui pra Conchinchina. Falta só um, galerinha. Se inscreve no canal e deixa seu like, galerinha. Cadê eles? Cadê? Alguém viu pra onde eles foram? Alguém me fala? Eles não estão aqui, né? Vamos sair daqui, então. Falta só um, galera. Vamos dar a volta aqui, ó. Tá ali dentro, né? Não, aqui não é. Meu Deus. Cadê eles? Cadê? Olha aqui, ó. E Blue. Nossa, meu Deus. E pior que o Blue já foi derrotado, né? Por que que ele tá ali fora? Rainbow Friends. Capítulo 4. Você, atualização. Você. É. Não vou falar nada. Meu Deus do céu. Agora o Oranjo tá ali. Daniel, cadê você pra pegar aquela pizza pra nós, Daniel? Olha, ele tá atrás de mim, ó. Não adianta. Ai, se desce. Tá ali atrás, galerinha, ó. Tá ali atrás. Galerinha, se inscreve no canal e deixa seu like. Vem fazer parte da família. O Daniel já faz parte da família. E, ó. Novidade pra vocês. A gente tá com um Instagram novo aí, tá? E vai ter bastante fotos e vídeo lá. E vai ter surpresa. Então, só pra quem é inscrito, tá? Eu vou colocar uma meta de seguidores. E se a gente bater essa meta, vai ter surpresa pra um de vocês lá no Instagram, beleza? Então, bora seguir lá. Arroba Cebola Games. Bora que bora, galerinha. Meu Deus. Cadê ele, cara? Cadê ele? Tentando ver se eu acho ele por aqui, por outra tela. Olha lá. Ele tá me vigiando, gente. Não adianta. Ele fica na minha cola. Pior que se eu sair, ele vai me pegar. E tá ali atrás a pizza, ó. Ali atrás, ó. Se eu pudesse teletransportar. Aí, galera. Tá vendo? Eu abro a porta, ele vem, ó. Olha lá, ó. Meu Deus. Ele vem atrás do Daniel. Olha só. Que loucura, hein. Daniel, não consigo pegar. É. Ele tá atrás da gente, Daniel. Verdade. O que você acha? É. Eu estava aqui, Daniel. Porque eu não consegui sair daqui. Toda hora que eu saio na porta, ele tenta me pegar, cara. E você tava onde? Só tem nós. Pior mesmo, hein. Só nós dois, hein. Que é assim. Quem é inscrito no canal, sempre fortalece. Bora lá. Bora. Pega, Daniel. Pega. Aê. Bora lá, galera. Só tá aí o Daniel. Viu? Você viu isso? Rainbow Friends está vivo. O Red deve detê-los e salvá-lo. É. O Red é o que manda aqui, né, galera? É isso. Só uma maneira de comprovarmos de matar algo com armas. É, galera. Armas? Ah, é. Agora a gente vai pegar armas, galerinha. Vamos ver se tem um final legal aqui, hein. A gente tem que pegar armas, então, pra ver o final. Que final novo que é esse aqui no Rainbow Friends capítulo 4, hein, galerinha. Bora que bora. E se inscreve no canal. Vamos, Daniel. Vamos, Daniel. Vamos, Daniel. Ele tá atrás de mim. Olha lá. Ele tá vindo, ó. Ele pegou. Ficou na minha cola, galera. Ficou na minha cola. Daniel, então, tipo assim. Eu vou segurar ele aqui. Enquanto você vai pegando as armas aí. Beleza? Porque ele tá aqui. Ele tá malhando, galera. Ele tava malhando. Vocês viram? Ele levantou peso. Cadê ele? Será que ele vem me pegar agora? Cadê o bicho, moleque? O bicho tá vindo, moleque. Vamos entrar naquela sala ali, ó. Ah, não é sala. Aqui é a sala de... Coisa de refrigerante. Aqui tem, que eu sei. Aqui é um aqui. Bem escuro. Não dá nem pra ver direito, hein, galera. Era pra ter uma outra aqui. Tem uma aqui. Não, aqui não tem nenhuma. Deixa eu ver se tem aqui. Ah, aqui tem uma, ó. Sete, Daniel. Tem alguma aqui? Não. Meu Deus. Ele tá aqui, ó. Corre, cara. Corre, cara. Corre, Cebola. Corre, Cebola. Entra no armário. Entra no armário. Aí, ele aí, ó. O oranjo tá atrás de mim. Daniel, vai lá pegar as três que faltam, Daniel. Tô confiando em você, hein. Você é um dos nossos recrutadores aqui, hein. Galerinha, faz igual o Daniel, galera. Ó, de novo. O Daniel é inscrito no canal, e ele tem direito a escolher o jogo que quiser jogar com a gente. E até mesmo o Rainbow Friends, né. Como vocês gostam de Rainbow Friends, eu preciso saber. Vocês gostam de Rainbow Friends? Deixa aqui nos comentários se é esse jogo que vocês gostam. Cadê ele? Vamos por cima aqui, porque eu acho que aqui em cima ele não pega a gente. Ó o Daniel aqui, ó. Ó o Daniel, peraí, cara. Onde você entrou, meu amigo? Ah, ele entrou ali agora. Foi naquela... Meu Deus, ele tá vindo de novo. Cadê ele? Não dá pra gente pular. Daniel, falta três, cara. Vamos tentar agora? Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. O vermelho, o vermelho. O vermelho é o chefão. Vou entrar lá, vou entrar lá. Vai, Daniel. Tô distraindo eles aqui. Vai lá pegar pra gente. Aí, ó, o vermelho. Ele veio. Como o... O orange e o amarelo não conseguiu me capturar, o vermelho veio por contra própria, galerinha. Vocês viram? Que loucura. Vamos então, galera. Vamos subir aqui, ver cadê ele. Ele tá no vigiando, porque... Ah, tá. Ele sabe que eu tenho um canal no YouTube. Meu Deus do céu. Olha só, de novo. Quase que ele me pegou, galerinha. Se inscreve no canal. Deixa seu like. Daniel, faz o seu papel, Daniel. Pega lá. Falta só três pra gente poder acabar esse jogo. E o Red tá na minha cola aqui, Daniel. Se você pegar um ou eu conseguir pegar mais um, parece os dois últimos. Beleza? Ele tá ali fora, galera. Vou subir aqui, porque daqui não pega. Ah, cadê? Ele sumiu? Ou ele foi lá no fundo? Galerinha, você sabe pra onde que ele foi? Ele foi pra cá? Meu Deus, apagou a luz. Do nada. Não consigo sair dessa sala, galera. Tá ficando vermelho, ó. Olha ele ali, ó. Olha o vermelho. O que que ele fez? Gente. Gente. Ele teletransportou pra outro lugar. Essa é a nova modalidade do Rainbow Friends capítulo 4, galera. Cês viram? Ele sumiu daqui. Ele sumiu, galera. Nossa, que loucura. Daniel, falta só um. Vai lá, eu confio em você, hein. Falta só um pra gente ver qual é o final do Rainbow Friends capítulo 4. O Daniel nos ajudou bastante, galerinha. Aí, de novo. Aí, de novo. Cê viu? Ele tá na minha cola, galera. Ele tá na minha cola. Onde será que ele foi? Onde é que a gente vai, galerinha? Se inscreve no canal e deixa seu like. O Daniel é o nosso guerreiro. É o nosso capitão América. Bora lá, galera. Ah, ele tá ali atrás, ó. Tá ali fora ainda, ó. Eu não consigo sair. Daniel, cê me desculpa, cara, por ter deixado você sozinho. Mas é que eles tão me cercando ali. Beleza? Vou lá. Consegui sair? Será que eu saí dessa sala? Ah, ele não vai deixar eu sair dessa sala. Ele tava me vigiando. Tá ali do outro lado, ó. Vou pra cá tentar correr dele. Tomara que não venha nenhum agora. Meu Deus. Eu vou entrar aqui. É o último. Conseguimos, galerinha. Passamos. Lá está ele. Espere. Nós esquecemos de coletar... Coletar o quê? Coletamos tudo. É tarde demais para isso agora. Vamos apesar de usar armas como. Vamos atirar nele, Daniel. Nossa, ele me deu uma pancada. Ai, cê viu? Temos que pegar o Red agora, galerinha. Se inscreve no canal e deixa seu like. Vem, Daniel. Vem. Vai, Red. Vai, Red. Sai. Cadê ele? O Daniel já era? O Daniel já era, galera. Daniel. Cadê você, cara? Você nos ajudou a pegar metade das armas. Vamos vingar o Daniel agora. Galerinha, vamos vingar o Daniel. Porque o Red pegou ele. Só tá nó, galerinha. Vamos, vamos. Pega o Red. Pega o Red. É. Tá bugando. Nem atirando, tá, galerinha? Tá bugando. Ele pegou o nosso amigo Daniel, galerinha. Inscreve seu canal e deixe seu like. Vamos vingar ele aqui, galera. Vira, vira, vira. Não, ele vai tentar transportar agora. Não, não. Não conseguimos pegar. Cadê ele? Pega o transporte. Pega o transporte. Quatro. Vai, Cebola. Vai, Cebola. Já estamos na metade, Cebola. Mais duas dessas a gente consegue vencê-lo. Vai, Cebola. Vai. Ah, ele sumiu de novo. Uau. Quase. Cadê você, Red? Não. Cadê? Red? Está se escondido. Vai, Cebola. Vai, Cebola. Falta um. Falta dois. 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 Mais um. Vencemos. Tchau, tchau, Red. Ele morreu. Vamos ver que final que é, galerinha. Capítulo 4. A gente conseguiu passar o capítulo 4. Esse é o final do capítulo 4, porque ainda está em atualização, galerinha. Se inscreve no canal, deixa seu like e vem fazer parte da Família Games, porque você vai ser muito bem-vindo aqui. E nos segue aí no nosso Instagram, beleza? Então vai ter surpresa lá. Tchau, tchau.